Há umas semanas atrás eu cheguei a postar um vídeo testando o único jogo de solo leveling que existia no Roblox, que é o Solo Blox Leveling. Por se tratar de um jogo muito antigo e tal, sinceramente o jogo não era muito bom, pra falar a verdade. Só que depois que eu postei aquele vídeo, os devs entraram em contato comigo e falaram que estão fazendo uma nova versão do jogo. Um rework, assim podemos dizer. E eles me deram a oportunidade de testar o jogo. Só pra deixar claro, o jogo ainda não tá disponível pra público, isso aqui é um teste privado que eles concederam pra mim, tá ligado? Mano, e essa fonte aqui do God of War do Play 2, tá igualzinho, cara. Ó, mas da hora, já tem a estatuona lá e tal, beleza. E mano, eles já tinham me mandado um vídeo que eles mesmos fizeram sobre o jogo. Eu não olhei tanto, assim, o jogo até pra não tomar tanto spoiler, mas uma coisa que eu vi, velho, realmente. O modelo é bem diferente do que a gente normalmente vê no Roblox. Mas eu até que curti, sério. Então eu vou dar aquela customizada aqui no meu personagem e... Meu Deus do céu. Espadachim assassino. Caraca, eu fico na dúvida, mano. Eu vou seguir meu caminho de espadachim, na moral. Eu vou seguir meu caminho de espadachim. Tanque, que é o escudão. Espadachim é só espada, assassina duas adagas. Tem arqueiro, bacana. Curandeiro. Tem só uma varinha ali. E tem os magos de fogo, gelo e de terra. Cara, mas eu vou ser espadachim, na moral. Ok, estamos aqui. Não, calma, meu filho. Acabei de entrar no jogo, nem sei o que eu tenho que fazer. Quando você entra no jogo, meio que você tem que seguir algumas missões pré-determinadas ali. Sendo a primeira um portal tutorial pra você fazer. Só que no meio disso eu resolvi explorar um pouco o mapa pra ver o que tinha, né, cara? Não, aqui é uma loja. Olha, nossa, tem umas armas aqui cabulosas, hein? Olha essa espada aqui. Não, muito louco. Tá, mas aqui é um ferreiro e tal. Eu acho que não é o local ainda pra eu poder fazer minhas coisas. Ah, eu tenho espada e tal. Então vamos desse jeito mesmo aqui no tutorial. Só tem que achar o local aqui do tutorial que tá meio complicado, velho. Ah, aqui, mano, ok. O portalzinho aqui. Já tô vendo que o jogo tá muito mais bonito com relação àquela versão que a gente testou. Aquela versão antiga, né, velho? Ok. Nossa, da hora o mapa. Tá, aqui ele vai me ensinar basicamente as coisas mesmo, mano. Vamos ver se vai ter inimiga aqui, mano. Se não tiver nada de importante, eu só pulo isso daqui, sinceramente. Ah, cara, tem até cutscene? Tá, pode ser interessante, mano. Será que aquele zobim que aparece lá naquele primeiro... É! Não, é bem parecido. Não é exatamente, mas é bem parecido com aquele zobim que eu... O Sung Won lá enfrenta, velho. B para abrir o inventário. Tá, não tô preocupado com isso, não. O zobim já tá vindo tudo pra cima de mim. Toma, calma. Toma, 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 toma. Toma, espadada. Eu tenho uma habilidade, não tenho, velho? Eu tinha uma habilidade. Não sei se era pra eu ter aqui. Beleza, tá. Ah, meu filho. Eu tô vendo que eu posso abrir aqui e tal. Mas eu não tenho nada demais aqui. Opa, o que é isso aqui, gente? Capa de capitão. Pera aí que eu tenho, ó. Capa de recompensa especial. Pera aí que eu vou colocar essas coisas aqui. Como é que eu coloco? Caraca, fiquei mais bolado, hein? Vamos lá. Matar os bichos aqui. Tá, bem, filho. Eu jurava que eu tinha uma habilidade, mano. Vocês viram a equipana ali? Eita, muito lobinho, muito lobinho. Ai, ai, ai. Tomei um daninho ali, mas relaxa. Boa. Ai, tomei um daninho aqui. Deixa eu ver. O botão direito faz o quê? Tem um clique ali do botão direito, mas não tô conseguindo fazer nada. Mas enfim. Toma. O combate tá muito mais frenético. Tá bem mais da hora. Beleza. Ah, minha habilidade ali no 1, mano. Uh, é um corte elétrico. Bacana, bacana. Bom, na real, apesar dessa roupa ser bonita, eu vou voltar com a minha, velho. Vou voltar aqui com a minha roupinha tradicional, que eu acho que eu tô mais bonito. O bicho anda meio tortinho, né? Parece que ele é meio manco, mas ok. Tá mais cutscene. Isso é o tutorial do jogo, hein, velho. Toma que isso se mantém em algumas dungeons especiais. Ter cutscene e tudo mais. Não em toda dungeon, senão a gente acaba enjoando. Mas assim, em algumas especiais eu acho interessante ter. Meu Deus do céu. É, já tá vindo um lobinho ali mais cabuloso pra cima de mim. Ok, meu filho. Pode vir, mano. Pode vir. Tá. Ah, são vários, na verdade. Meu Deus do céu. Ok. Vamos dar um pulo pra trás aqui. E toma meu corte elétrico. Epa. Calma. Toma, 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 toma. É, a movimentação ainda continua um pouco limitada, eu vou te falar a verdade. Toma que cortezão elétrico. Tô obtendo uns XP aqui. Oh, e esse bagulho aqui de tutorial não vai sair da minha tela não, mano? Eu já acessei o inventário várias vezes, velho. Tá. Toma cortezão. Toma. Habilidade. Beleza, beleza, beleza. Foi, 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 foi. Missão completa. Nossa, muito, muito easy, muito easy. Mas gostei, gostei, gostei. O combate tá muito mais, tipo, livre, tá ligado? Eu vejo alguns probleminhas, mas assim, nada demais, mano. Nada demais. O jogo parece que tá muito mais interessante. Depois disso, recebi algumas missões básicas, mostrando que o jogo não é só você entrar no portal e fazer ele. Mas sim, tem toda uma questão também de você minerar. Pera aí. Agora que eu tô vendo, eu mudei de roupa. Ele vai me botar pra trabalhar? Ah, você tá me tirando, pô. Tá, coletar cinco minérios negros. Ok, ok. É um bagulhinho diferente que eu tenho que fazer. Foge um pouco de só combate, só portal. Legal isso. De você explorar, catar itens. Olha, agora que eu tô com roupinha de explorador, mano. Que da hora, velho. Achar materiais misteriosos. Que tão logo aqui, né, mano? Enfim. Tá, tô gostando. Tô gostando desse negócio diferente, mano. E aí, como é que eu faço aqui? Ah, é só segurar aqui, catar o bagulho. Olha lá. Explorador mesmo, mano. Que da hora. Nem explorador o nome disso aqui é. É outro nome, mas não tá vindo na minha mente agora. Produzir itens, pedras, espadas, coisas diferentes, armaduras. Mano, tá bem interessante essa questão aí fora dungeons e combate. Mano, pra quem lê a história pra valer de solo leveling, vai ficar impressionado que nem eu com essa mecânica que eu acabei descobrindo que tem no jogo. O que que tá acontecendo? Quebra de masmorra. Nem ferrando. Pera, pera, pera. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Meu Deus, eu não sabia que tinha disso. Tá, os bichos tão tudo na cidade. Isso aqui é muito foda. Tá, isso aqui é da hora. Isso aqui é diferente, mano. Pior que eu tô sem minhas armas, mano. Como é que eu vou fazer as coisas aqui? Eu preciso completar essa missão primeiro pra poder puxar a minha arma aqui, velho. Olha lá, tá cheio de bichinho aqui, velho. Nossa, ferrou, mano. Olha o monte de bicho. Olha a cidade como é que tá, velho. Olha o caos. Tá, deixa eu vir aqui rápido, mano. Tá, amigo, me libera rápido porque o bicho tá pegando a cidade, velho. Ah, conseguiu salvar a cidade. Beleza, mano. Enfim. Mas vamos ser sinceros. O principal do jogo realmente é fazer portal. Por isso, quando eu achei um portal de Rank E, eu resolvi entrar nele. Vamos ver se vai ser muito diferente aqui do tutorial. Vamos ver os bichos que vai soltar aqui. Opa, tem cutscene. Então eu acho que vai ter cutscene em todos os negócios. Formiga de peão, servo leal, uma criatura temível de tamanho, altura, de humano, esperado. Enfim. Pô, eu vou meter a porrada nesse bicho aqui. Estão vários aqui. Pá, pá, pá. Aquele estilo de luta aqui. Nossa. Mano, os bichos são muito... Nossa. Mano. Não dá. Não vai dar. Não, 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 não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. O bicho já tá me matando. Mano, eu fiquei com 30 e poucos de vida. Socorro. Socorro. Pera, 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 pera. O negócio é ficar aqui na habilidade, mano. Vamos controlando aqui. Ah, o bicho tá indo embora. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Pelo menos um eu tenho que levar, velho. Pelo menos um eu vou levar. Toma. Levei. Levei. Eu obtive uma pedra de essência, mas minha vida tá toda ferrada, mano. Não vai dar. Uma masmorra de ranking é difícil assim? Isso é doido. Mano, do céu, velho. Eu posso ressuscitar? É com Robux. Nem é a pau, velho. Caraca, mano. Então eu tenho que fazer coisa com os outros, mano. Num solo não dá de jeito nenhum. O negócio se chama solo leveling e você não consegue solar o bagulho? Tá, uma coisa que eu não tinha feito foi upar os meus status, né, velho? Eu esqueci. Eu tinha ponto pra upar lá, mas não sei se isso vai mudar muita coisa, velho. Vamos ver aqui, né, mano, a minha situação aqui. E tomar muito cuidado com qualquer ataque dele. Vamos defender aqui. É isso. É eu ficar aqui mais na defesa, ó. Beleza. Ah, ele me tira da vida de qualquer forma, velho. Tá. Ah, só ir no cuidado, velho. Só ir no cuidado também, não ir desesperadamente. Espera o ataque dele. E é isso aí, ó. A gente vai na paciência, pô. E não chamar a atenção de vários assim, mano. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, tem muito bicho, mano. Toma. Ai, droga. Esse ataque não pega tão longe assim. Ok? A gente vai na paciência aqui. Eu espero que... Ai! Eu espero que as dungeons não sejam tão longas quanto era naquela outra versão do jogo, né, mano? Nossa, 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 nossa. Acumulou muito bicho. Isso aqui que é um perigo, velho. Isso aqui que é um perigo. Toma. Matei. Matei. Ok. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho alguma coisa? Pior que eu não tenho nada, né, velho? Algum item, alguma coisa que eu possa, sei lá... Oh! Eu tava lendo o que o bagulho fazia. O bicho veio e me matou, mano. Mais tarde. Tá, agora eu tô indo mais tranquilo aqui. Eu vou tentar concluir essa dungeon aqui sozinho, mas de boa, velho. Aí eu só não posso chamar a atenção de vários bichos, ó. Tem que vir um de cada vez, mano. Um de cada vez. Deixa eu ver se... Ali em cima tem uma quantidade ali, ó, seis. Não sei se é tipo se eu matei seis ou se tá faltando seis e eu matar. Se for matar só seis esse bicho aqui, até que tá suave, ó. Até que eu consigo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai diminuir ali quando eu matar esse bicho aqui. Ou se vai aumentar. Se aumentar, ferrou. Então eu tenho que... Não! Só tem mais cinco bichos pra matar. Então, pô, eu consigo solar isso aqui, velho. Pera aí. É solo leveling, pô. Se eu não conseguir solar os bagulhos, pelo amor de Deus, né? Ó, já vou na manha, mano. Droga. Já tá querendo acumular mais bicho aqui. E eu vou na manha. E vou na manha. Toma aqui, ataquezão. Beleza? Vai, 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 vai. Ataca. Tem um pequeno delay. Parece que tem um cooldown pra atacar. Ok. Só tem mais um monstro? Se for só isso, é de boa, hein? Boa. Matei. Tá. Siga o caminho verde. Não, não é só isso, não. Tem mais coisa. Mas pelo menos aqui eu tô conseguindo fazer mais tranquilo essa dungeon, cara. Tá? Eu tô nível 5 ainda. Tô focando mais em força aqui meus atributos. Que bicho que vai vir aqui, mano? Eu tô preocupado com isso aqui. Será que não seja um bicho muito absurdo? Nem nada, velho. Eu tenho que pegar a látis. Ah, não, velho. É mosquito. Odeio mosquito. Nossa, me dá. Oxe, o bicho entrou na terra, velho. Agora eu tô na merda, velho. Tem que chamar atenção só de um. Só vem um. Um só. Um só. Um só. Toma aqui. Ele tem muito mais vida que o outro, velho. Tá? Tá, tá. Aqui a gente vai levando na manha. Droga, eu tô com medo de ficar chegando muito perto desse bicho e ele me bater. Um tapa desse bicho deve tirar muito a vida minha, velho. Toma. Ok, mas eu matei um. Tô pegando umas pedras de essência rosa aqui. E vamos seguindo aqui pra ver o que eu consigo arrumar. Cara, tive que apelar pra minha roupinha aqui de pirata porque ela me dá mais vida regen. Cara, tô conseguindo ir não levando aqui, velho. Tá faltando sete monstros. Eu tenho que achar isso aqui agora. Nossa, já tá vindo mais bicho aqui, ó. Pra você ver, velho. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é muito perigoso. Mas ok, a gente tá brincando aqui com perigo. A gente tá brincando aqui com perigo. Não tem problema não. A gente vai, a gente vai. Toma aqui vocês dois. Se eles ficarem juntinhos assim, ó. Droga, eles me deram dano aqui. Mas relaxa. Se eles ficarem juntinhos assim, ó. Dá pra eu ir batendo neles, ó. Como se fosse um. Até adianta o meu lado. Boa. Agora é só matar você. Boa. É isso aí. Nossa, tô até com medo do boss disso daqui. Porque com certeza aqui vai ter boss, mano. Como dá pra ver ali, já tô 10 minutos, quase 11 minutos nessa dungeon, mano. Isso porque eu tô indo no cuidado, velho. Que não adianta eu querer juntar esses bichos tudo contra mim. Que eu vou tomar pra dentro, velho. Aqui. Pelo menos dois juntos eu vi que dá, hein. Boa, boa, boa. Aí, ó. Três juntinhos até que tá dando, ó. Matei um já. Boa. Aê. Ah, moleque. Isso aí dá pra arriscar um pouquinho mais então, mano. Não precisa ir derrotando de um em um. Dá pra gente ir derrotando assim, ó. Em conjunto. Se eu tomar todo o cuidado do mundo, dá, velho. Toma. Beleza. Nossa senhora. Se pelo menos só tiver o boss, é mais tranquilo. Melhor do que ficar matando, tipo, um milhão de bichos, cara. É. É o boss. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vamos lá. É a aranhona lá, velho. Meu Deus do céu. Ferrou. 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 Ferrou muito. Cara. Tô com medo disso aqui. Aranha. É um bicho que eu tenho pavor, cara. Sério. Nossa senhora. Olha a área de ataque dela, velho. Tá. Pelo menos eu consigo atacar ela tranquilo. Toma, 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 toma. Não. Ah. Não, 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 não. Não. Ah. Vai nem ferrando, cara. Pior que eu morri. Eu não vou receber nenhuma recompensa, nenhum item, nem nada, velho. Ah. Dessa vez eu iniciei uma dungeon com uma party. Então, assim, tem uns caras, tipo, level 88, uns caras level muito alto aqui, que eles vão carregar, né, mano. Ah, ferro, mano. Tô até com medo disso aqui. Ó, os caras level alto. Então, assim, espero que me carreguem, velho. Vamos ver, né, mano. O problema é que eu não sei que dungeon que é essa daqui, velho, sinceramente. Não sei também se eu vou conseguir ajudar em muita coisa. Mas, enfim, vamos lá. Ó o dash dos caras, velho. O dash dos caras tá diferente. Ó. Eita, aqui já tem uns orcs aí. Orcs isso aqui? Porco? Sei lá. Guarda Goblin. Ok. É um tapa que eu tomar aqui. Eu vou pro saco, velho. Ah, bom que o XP compartilhado. Eu vou ficar aqui de cima atacando minha magia, velho, nos caras. Deixa os mais fortão ali puxando. Caraca, eu vou upar muito aqui, mano. Já tô até vendo. Toma aqui. Dou meu daninho aqui. E é isso aí, velho. Vou deixar mais pros caras cabulosos. Fortão, velho. Me carregar. Mentira. Eu vou aqui me arriscar. Boa, boa, boa. Tá ferro, mano. Boa. Vamos pra cima deles. Ah, agora eu tô pegando mais coragem. Com mais gente assim é mais de boa, né, velho? Toma aqui, magia. Boa, 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 boa. Tem mais bicho? Tem mais dois pra derrotar. Nossa, agora que eu vi minha vida. Socorro. Alguém me cura aí, por favor, que eu tô com a vida muito baixa. Ai, obrigado. O cara me curou. Toma aqui. Boa, 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 boa. Ok, aqui já tem um Goblin mais cablosinho. Ele fica atacando coisa na gente, será, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O povo já foi pra cima, mano. Os caras tá com umas magias muito fodas ali, mano. Que isso? Acabando com os bichos. Meu, o último ataque foi meu, hein? O último ataque foi meu. Ai, eu desbloquei mais uma habilidade. Um corte em área aqui, velho. Muito foda. Ó pra você ver como é que eu tô upando muito aqui, mano. Na moral. Caraca, tem umas habilidades fodas aqui que os espadachinhos tão usando, hein? Tá, boa, boa. Pera, pera, pera. Vou aqui. Ai, não deu pra soltar direito a habilidade. Tá, faltam cinco monstros. Vamos continuar aqui, mano. Aumentar um pouco a minha velocidade e physical defense também, né, mano? Ai, eu tô esquecendo de colocar em vida, né, mano? Ah, tá faltando um bicho, cara. E aí, gente? Cadê os bichos? Cadê o bicho? Na verdade, sobrou um. O povo já tá tudo lá na porta do boss, né, mano? Seus papa boss. Pelo que o povo tá falando, bugou, velho. Não é possível, pô. É, o povo tá tudo resetando, então... Vai ser o jeito, né, mano? Ó que bosta, velho. Acontece. O jogo ainda tá em desenvolvimento, então acontece esses bugs assim. Tá, iniciamos uma outra dungeon aqui. Agora menos pessoas. O cara de nível 80 vai solar essa dungeon aqui, que ela é de ranking E, né, mano? O cara saiu da party, mano. Ai, meu Deus do céu, viu? Sobrou três pessoas. Vamos fazer a dungeon aqui, gente. Toma aqui. Ó, essa habilidade é bem melhor pra fazer, mano. Eu não sei os caras, mas eu vou continuar aqui a dungeon, mano. Ganhar alguma coisa aqui. Sei lá, né, velho? Será que a gente já tá aqui mesmo, né? Olha, eu tô muito mais forte, velho. Caraca, essa habilidade minha é muito boa, cara. Ó. Ah, rapaz. Vou seguindo sim, velho. Vambora. Nice. Vou ajudar o amiguinho aqui. Toma aqui. Vamos lá. Nós três mesmo, velho. Nós três mesmo. Vambora. Nice, nice, nice. Deixa eu ver se eu, tipo, tiro vida deles, mano. Será? Não sei. A gente tem que tomar cuidado com isso, cara. Minha revanche contra o boss aranha. Vambora. Amigo, se cuir aí, velho. Pior que esse bicho tem 3 mil de vida, cara. Na moral, é muita vida. 3 mil de vida. Tá. Vamos lá. Ele veio direto pra mim, mano. Ele veio direto pra mim. Gente, se vocês quiserem vir me ajudar aqui, eu agradeço, viu? Toma. Nossa senhora. Eu escapei aqui do ataque dele, velho. Ai. 500 de vida que me tirou. Matou o outro. Matou o nosso amigo. Toma aqui. Teve um pouquinho de vida dele aqui. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Ai, isso aqui não pega tão de longe. Esqueci disso. Toma. Dei meu ataque e vazei. Dei meu ataque e vazei. Uh, escapei, escapei. Ah, nice. Tá, calma. Toma. Ai, ele me acertou. Ai, ele me acertou. Não, eu fui pro ataque dele. Eu fui muito burro, velho. Nossa senhora. Eu vou morrer. Ah, mano. Ele tá me acertando todos os ataques. Ferrou, velho. Ah, que bosta, mano. Quando eu finalmente acho uma equipe boa lá pra gente completar o bagulho, o trem buga e... Ah, nos ferramos, velho. Tchau, tchau, tchau.